Abertura 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 Deixa eu botar no teu vilão Deixa eu botar no teu vilão Deixa eu botar a mandioca pra tirar a tapioca e vender no mercadão Deixa eu botar no teu vilão Deixa eu botar a mandioca pra tirar a tapioca e vender no mercadão Deixa eu botar no teu vilão Meu bem, deixa eu botar no teu vilão Deixa eu botar a mandioca pra tirar a tapioca e vender no mercadão Deixa eu botar no teu vilão Meu bem, deixa eu botar no teu pilão Deixa eu botar a mandioca pra tirar a tapioca e vender no mercado A dona Zeca é uma mulher tão séria, mas a coitada não tem dente não Ela gostava de comer castanha pura, agora sem a dentadura ela bota no pilão Deixa eu botar no teu pilão Meu bem, deixa eu botar no teu pilão Deixa eu botar a mandioca pra tirar a tapioca e vender no mercadão Deixa eu botar no teu pilão Meu bem, deixa eu botar no teu pilão Deixa eu botar a mandioca pra tirar a tapioca e vender no mercadão Deixa eu botar no teu pilão Meu bem, deixa eu botar no teu pilão Deixa eu botar a mandioca pra tirar a tapioca e vender no mercadão Deixa eu botar no teu pilão Meu bem, deixa eu botar no teu pilão Deixa eu poupar a manioca pra virar a tapioca e vender... Saudade, então se aí é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber por não sofrer Porém se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim, eu digo isso por mim Que vivo doido a sofrer Aí quem me der a volta aos braços do meu chocão Saudade, assim faz-do ver que amarga aqui nem geló Hoje ninguém pode dizer que me viu triste ao chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Arara-ta-la-la-la-la-la-la-ya Lá, 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 Se a gente lembra só por lembrar Quando que a gente um dia perdeu Saudade então se aí é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber por não sofrer Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu digo isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me der a volta Aos braços do meu chobar Saudade assim faz doer E a marca que nem jimó Hoje ninguém pode dizer Que me deu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Ai 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 Esse é do pé da serra Atenção menina, não vacile por aí Procurei tomar cuidado com um tal de Paiacã Ele é pior que o Mike Tyson, ele é pior que o Tadeu Se você vacilar, o Paiacã, tchan 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 Foi manchete de jornal, rádio e televisão Esse índio Paiacã é um tremendo garanhão Por isso meu amigo, cuide bem da sua irmã Se ela vacilar, o Paiacã, tchan Se você 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 vacilar, o Paiacã, tchan Agora tem que tomar é cuidado Tá tão bonzinho Atenção menina, não vacine por aí Procure tomar cuidado com o tal de Paiacã Ele é pior que o Mike Pais, ele é pior que o Tadeu Se você vacilar o Paiacã Foi manchete de jornal, rádio e televisão Esse índio Paiacã é um tremendo garanhão Por isso meu amigo, cuide bem da sua irmã Se ela vacilar, preste atenção Paiacã Se você vacilar o 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 Paiacã E nessa pisada Eu quero ver quem fica parar É só na pisadinha, meu patrão É dois pra lá E dois pra cá Meu amigo Ivan Candeira Caba que gosta de forró Quando se junta mais o Isaac Nogueira Tá feita bagaceira A rocha Quero ver todo mundo agora dançando com o bico de documento na mão Quem não tiver documento vai ser grampeado, hein? Vamos simbora Quem não tiver documentado tá prestangapiado até o dia amanhecer Foi ordem do delegado chegando zangado, querendo prender Eu que nunca tive preso, tive medo de ser preso para chamar atenção Tenho que vira uma besteira, mas a cena de inteiro é de documento na mão Tansei do documento na mão Tansei do documento na mão Também tansei do documento na mão Tansei do documento na mão E meu chão doco começou a reclamar Meu amor, o que que há? Vamos brilhar no salão Com minha mão eu segurava o documento Meu amor no pensamento Sentiu a minha atenção Dansei de documento na mão Dansei de documento na mão Segura! Surveito! Cadê o documento desse menino? Bota pra fora aí Ah, não tem? Vai ser grafiado agora Vamos embora, menino E não tiver documentado, tá presta, grafiado até o dia amanhecer Foi ordem do delegado, chegando zangado, querendo prender Eu que nunca tive preso, tive medo de ser preso para chamar a atenção Sei que fiz uma besteira, mas dansei a noite inteira de documento na mão Dansei de documento na mão Dansei de documento na mão E meu chandão começou a reclamar Meu amor que guiava a mão brilha no salão Com minha mão eu segurava o documento Meu amor do pensamento sentiu a minha atenção Dansei de documento na mão Dansei de documento na mão Dansei de documento na mão Quero ver todo mundo de documento na mão Vamos embora Olha o balanço Segura esse menino Olha o baião Todo mundo comigo nessa pesada aí no meio do salão Olha o chiado Se não tiver documentado, tá preso, tá já vindo até o dia amanhecer Foi ordem do delegado, chegando zangado, querendo prender Eu que nunca tive preso, tive medo de ser preso para chamar a atenção Sei que fiz uma besteira, mas dansei a noite inteira de documento na mão Dansei de documento na mão Dansei de documento na mão E cara, segura o maestro Lúcio Tá bem aqui do meu lado Todo sorridente A maestro Lúcio, meu bichinho Ainda chega lá, ainda chega Eita É o grupo Pirisson Botando para arrebentar a boca do balão desse ano de 91 Segura na áudio, né? Vamos embora Muita coisa boa Quero ver todo mundo agitando Segura esse menino Tá bom demais Olha o chiado